Os turistas de todo o mundo que estão acompanhando os Jogos Olímpicos podem conhecer um pouco mais do Brasil em Londres. A exposição Brasil no Coração mostra a cultura brasileira, os principais destinos turísticos e ainda que o Brasil é uma nação que combina crescimento econômico com inclusão social. Nesses estandes circulares do térreo, o visitante vai conhecer a originalidade e a qualidade da produção artística brasileira e ver o que o país tem de melhor em atrativos turísticos, inovação tecnológica e interatividade. O lugar de maior sucesso da exposição Brasil no Coração é este, o Cantinho do Neymar, onde o visitante tem a oportunidade única de trocar bolas com o craque da seleção brasileira. A bola é virtual e assim até parece fácil ganhar do jogador brasileiro. Aberto ao público em julho, o Cantinho do Neymar tem um livro de registro, que já conta com a assinatura da presidenta Dilma Rousseff, primeira a visitar o local. Outras figuras públicas também passaram por aqui, como os irmãos ginastas Diego e Daniela Hipólito. É muito engraçado, muito interessante. Eu tentei, mas eu sou desajeitado ali, então não tem jeito. Só para o Neymar mesmo. Então o negócio é ginástica. Exatamente. Então eu tentei, mas não deu muito certo não. Eu adorei a exposição. É um pouquinho do nosso Brasil sendo mostrado mundialmente e também para divulgar o que vai ser feito na Copa do Mundo e dois anos adiante na Olimpíada de 2016. Então é muito importante essa divulgação que o Brasil está tendo e principalmente num cantinho que é totalmente brasileiro, que é dentro da embaixada. O bom é que quem passar por aqui percebe de maneira diferente o que é o Brasil e para quem viveu no país, mata a saudade de casa.